A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, acho que não. Para explicar as formas do fundo do mar, tem que ser artista. Artista. Mas é claro, olhos de artista. Durante os mil anos que compõem a Idade Média, os artistas não se preocuparam na representação da terceira dimensão. No Renascimento, ao contrário, a terceira dimensão passa a ocupar uma posição central na preocupação dos artistas. E exatamente a maneira de representar uma terceira dimensão ou de sugerir a ilusão de uma terceira dimensão em um quadro de duas dimensões vai levar a que os artistas descubram um jeito, uma forma de representação da terceira dimensão que passará a se chamar a perspectiva. Um quadro, por exemplo, como esse do Rafael, A Ressurreição do Cristo, que está no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Vocês verão que, por exemplo, a representação do sarcófago é uma representação em três dimensões. À medida que nós vemos o sarcófago se aprofundar na paisagem, ele vai diminuindo a sua largura. Da mesma maneira, a tampa dele. E, por uma questão de clareza também, o pintor divide a composição em quatro partes, em quatro quadrantes, que servem exatamente para delimitar claramente aquilo que é o espaço da paisagem do espaço mais próximo da cena. O modernismo vai, de alguma maneira, recolocar ou reformular o problema da perspectiva segundo um outro ponto de vista. Ele vai tentar entender que pode haver uma geometria do espaço que não corresponda a um ponto de vista fixo, como era aquele da perspectiva. De tal maneira que vai surgir, portanto, o cubismo. O cubismo que é uma tentativa de colocar os objetos num sistema multiprísmico, ou seja, de vários prismas. O objeto é representado como se ele pudesse ser visto, ao mesmo tempo, por diversas angulações. Esse sistema é um sistema que, por sua vez, entrará em crise também muito rapidamente. E permanecerá o problema de como associar a representação do mundo com alguma ordem geométrica. Uma das tentativas mais interessantes de associação entre exatamente este aparente caos do mundo e a ordem que ele pode, na verdade, ocultar, ou que pode estar oculta nele, é a tentativa levada a efeito pelo artista holandês chamado Pieter Mondrian. O Mondrian tenta encontrar uma estrutura muito simples, composta de um horizontal e uma vertical, dentro da estrutura da paisagem. É esse momento que nós podemos perceber, por exemplo, nessas paisagens, nas quais o horizonte se transforma numa pura linha horizontal, e o evento na paisagem, seja ela uma árvore ou um moinho, aparece como o germem de uma verticalidade pura. Pois é, Mondrian começou pintando árvores, e terminou pintando quadrados e retângulos. Acontece que tem outro artista que fez outra viagem. Esse artista nasceu na Polônia, mas ele vive no Brasil há um tempão. O nome dele é Franz Krasberg. Ele é louco pela natureza, vive arrumando briga para defender as matas do Brasil. E um dos jeitos que ele tem de brigar é fazendo arte. Olha as formas que ele inventa usando árvores, usando a natureza como matéria-prima. E presta atenção no que ele disse uma vez. Se Mondrian passou da árvore ao quadrado, ele apenas soube aproveitar uma das infinitas possibilidades da árvore. Então, vamos rever o quadrado para reencontrar a árvore. E se a gente seguisse esse conselho do Krasberg? Por que a gente não coloca a mão na massa para tentar criar as formas da natureza a partir das formas geométricas simples? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Folhas de papel, canetas coloridas. Continuando, hoje nós não vamos fazer sólidos, vamos fazer planos. Vamos fazer uma malha de quadrados e triângulos. Vamos fazer? Só que é o seguinte, os quadrados e os triângulos têm que ter os lados do mesmo tamanho, para a figura ficar mais bonita. Ah, os quadrados não podem encostar seus lados nos outros quadrados. Só podem se encostar pelos vértices. Isso, está ficando bom. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Agora, pegue uma caneta de cor diferente. Vamos marcar o centro de cada quadrado e de cada triângulo. Daí, vamos ligar esses pontos com aquela caneta de cor diferente, fazendo só linhas retas. Essas retas não podem passar por nenhum vértice, tá? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora é só me afastar pra ver isso melhor. Nada como observar as coisas da perspectiva certa. Olha como ficou bacana isso. Peraí. Isso daí tá parecendo alguma coisa que eu já vi antes. Tchau. 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 Os árabes acho que foram os grandes geômetras na humanidade. Eles acabaram sendo os caras que... ou o povo que foi meu guardião desse conhecimento, conhecimento da geometria. Esses padrões todos, né? Esses padrões todos, né? De reprodução, que acabam se entremeando, entrelaçando, são sistemas de simetria. Eles trabalhavam sempre imaginando assim, bom, a minha mão esquerda é simétrica, a minha mão direita. Então eles começavam a pensar assim, bom, mas eu posso ter esse tipo de simetria e posso ter esse aqui. Ou eu posso ainda ter isso aqui repetido diversas vezes, ou eu posso fazer isso aqui invertido. Quer dizer, quantas vezes eu consigo ter esse tipo de simetria? O que acontece se eu continuar dividindo essa figura? Vamos fazer? Agora, com uma terceira cor, vamos marcar o meio dos lados dos quadrados e dos triângulos e vamos ligar esses pontos. A gente vai fazer uma terceira malha com essa terceira cor. E a gente pode ficar sempre dividindo, dividindo e ligando os pontos, a gente pode fazer muitas malhas diferentes. Nossa, agora ficou muito louco. Parece até que tem linhas curvas no desenho, não parece? Isso daí é uma ilusão de ótica, porque eu só desenho em linhas retas. Agora, quanto mais a gente olha e quanto mais a gente divide, mais a gente descobre que essas formas estão na natureza. Olha só essas imagens. E não é que a geometria aparece em tudo que é forma da natureza? Viu só como valeu a pena mergulhar de cabeça nessa história? É o máximo, né? Mas isso não é tudo. No próximo programa tem mais. Até lá! Tchau! 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 Tchau!